Quem é vivo sempre aparece Péu e pé, seu amor é pé Na minha casinha que eu cheguei Só pra isso, quando eu chego aqui Olha que recepção Boa tarde, maninha Fez tudo pra a gente, foi? Não, você não tá vendo não o que eu fiz pra minha família? Tá terminando já E eu? Cadê Emerson? Botando beijamin pra dormir Samba grau do Vena Pera Olha a samba miúdo 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 Samba miúdo Eu disse samba miúdo, samba miúdo Samba miúdo, samba miúdo Eu disse samba miúdo, samba miúdo Eu disse quebra devagar, quebra bem devagarinho Quebra devagar, quebra bem devagarinho Eu disse samba miúdo, samba miúdo Eu disse samba miúdo, samba miúdo Eu disse tira esse shortinho Tira esse shortinho, tira esse shortinho Eu vou na cara Um, dois, treze 今日 da mãe �� the family I miteinander Esse test, se testa Bota isso pra fora, você já tem o emprego dele na sinaleira Vai trabalhar na sinaleira, viu Não vai ganhar um real na sinaleira Se você botar pra fora, ele tá rascado Se você botar pra fora, ele tá rascado Ali na sinaleira Traz uns pratos, menina Bora, bora, bora Não foi porque eu quis não, Tess Não foi porque eu quis não Aqui bota, rapaz Aqui bota Aí, oxe Só ia puxar aqui, velho Vou pegar por aqui agora Sambra grau do Venda Peró Vai, olha, sambar amido Ai, papai Na pousada da Tess Você pode almoçar na pousada da Tess É Franklin Reis que banca lá É o chuclinho de molango, ué É o chuclinho de molango, ué Olha a consistência desse suco Derrama, meu filho Derrama até a boca Hoje até a boca É, eita Sai, filha, embora, mestre Tem um canto Bora, eu quero rodar com medo Que era ali Vai, 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 vai! Proximo! Só te engano assim mesmo, velho. Colocou esse pano hoje, velho. Colocou esse pano hoje, velho. Melou mesmo. Não, não melou, não. Vai, 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 vai. Sai logo! Proximo dia! Vai, 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 vai. Meu Deus! Deixa eu colocar a garrafa aqui. Hum! Uh, a Climby from um 299. Uh, Kitsimi Hamia, Juju. Uh, Flickie, Uro Prontum. Uh, Mr. Omson. tô lavando roupa, hein? não tem nada a ver larguei o homem viciado, viu? larguei o homem viciado o grupo já mandou, vai bater, pai, esqueça aí já foi, pai preto, pai olha lá, quarentinha samba grau do Vendapé olha o vaso, olha, samba, miúdo o homem tá grandão, o homem tá grandão você acabou de ganhar 40 reais agora no cassino que eu botei, viu? fez o que? 20 mil, 20 dele, meu amor, aqui é tudo dividido quer uma vaguinha? quero tem, pai, pra mim? chora que eu dou a vaga vaga de cassino chora, eita, como é? é, meu menino, a vaga do cassino ai ai não há amig vaga amig vaga ram amig vaga